Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Pergunta para a Lu. Toda segunda-feira às 19 horas eu estou aqui para te ajudar a dominar suas finanças, para você aproveitar mais a sua vida, para você aprender a economizar sem sacrifício, investir de verdade, ganhar mais, fazer mais dinheiro no seu trabalho. É sobre tudo isso que a gente conversa aqui e hoje a gente vai conversar sobre como dominar o seu cartão de crédito. O Pergunta para a Lu agora tem temas. Não sei se você está sabendo. Está sabendo disso? Que agora o Pergunta para a Lu tem temas específicos. Hoje eu recebo domingo ao longo do dia, eu coloco uma caixinha de perguntas lá nos stories do Instagram e aqui, né, nos stories do Instagram, que agora eu estou transmitindo só no Instagram. Antes do Pergunta para a Lu era no YouTube também, mas agora é só aqui no Instagram. Então, você que está assistindo aqui, hoje você vai ver um tema que foi escolhido com base nas dúvidas que o pessoal deixou na caixinha de perguntas nos stories. Então, domingo eu vou lá e te pergunto, o que você quer saber? O que você quer? Uma ajuda, um passo a passo? E aí, com base nas perguntas que foram deixadas ontem, hoje eu estou trazendo o tema Como dominar seu cartão de crédito? Muita gente querendo saber como é que faz para quitar a dívida, pagar a fatura alta que não cabe nas despesas. Como é que faz para deixar de ser refém do cartão, né? Passa no cartão, aí paga a fatura, aí não sobra nada, aí passa no cartão de novo. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, beleza? E aí, gente? Tudo bem? Boa noite para você que está aí ao vivo. Tem gente que vai vendo gravado, porque o Pergunta para a Lu fica no gravado também. Então, boa noite para todo mundo. Queria saber aí se tem gente nova, se tem pessoas que estão assistindo pela primeira vez, que estão aqui pela primeira vez no Pergunta para a Lu. Se você é novo ou nova aqui no Pergunta para a Lu, me conta aqui nos comentários. Coloca a hashtag novo ou a hashtag nova, se você é novo ou nova por aqui. Me conta aqui, se você já veio em outras perguntas para a Lu, me conta aqui. Coloca a hashtag dominadores, se você já vem aí no seu Domínio das Finanças, se você é de alguma turma, como por exemplo a Eliane, que é da turma 16, quem mais? A outra Eliane, que é da turma 17, os superdominadores estão por aí também. Boa noite para os alunos e alunas do Domínio das Finanças, do Escalada. Tem a Escaladora Márcia por aí também. A Lígia, da turma 18, legal. Mas tem a Kelly, que é a primeira vez aqui. Boa noite, Kelly, seja bem-vindo. O Michael também. Ei, Michael, bem-vindo. Seja bem-vindo por aqui. Quem mais? Kellen. É Kellen? É isso? É Kellen. Estética Lady. Jonathan. Davison. Amabilita aí, dominadora. Legal. Cláudia também é nova por aqui. Elza também. Jana, da turma 17. Rosa, da turma 17. André, que está sempre por aqui. Raquel também está nova por aqui. Legal. Que bom que vocês viram a Jurássica, Jana, né? Legal. Portal da Felicidade é novo. Juliane também é nova. Bom, aos novos, aos dominadores, aos superdominadores, sejam muito bem-vindos. Toda segunda-feira, às 19 horas, a gente tem esse encontro aqui. Eu chamo de pergunta para a Lu, porque você pode deixar a sua pergunta antes. Antes a gente fazia perguntas aqui ao vivo, mas agora para a gente trazer algo bem direcionado. Eu costumo brincar até dizer que o pergunta para a Lu é o curso de quem não está no curso e é o curso para quem já fez o curso, porque a gente se encontra toda semana aqui. Então, se você já fez o curso Domine Suas Finanças e quer se manter nesse papo, nessa conversa de dominar cada vez mais sua vida financeira, você está super convidado e convidada para estar aqui comigo, para a gente matar a saudade dos nossos plantões, né? Que acontecem nas segundas-feiras também. Agora, se você não é aluno ou aluna do Domine Suas Finanças ou de nenhum outro curso meu, é importante você vir toda segunda-feira, porque a gente aqui vai dedicar uma hora para trabalhar em algum desafio da sua vida financeira. Certamente vai ter algo aqui que vai te ajudar a ir para um próximo nível da sua vida financeira. Então, vai ser uma hora por semana que você vai dedicar as suas finanças. E dá uma pensada, o que teria acontecido na sua vida financeira se você tivesse dedicado uma hora da sua vida financeira por semana desde que você começou a ganhar o primeiro centavo da sua vida. Percebe como usar esse tempo, pensar nisso uma vez por semana, usar um tempo para cuidar da sua vida financeira, poderia ter trazido resultados diferentes do que você tem hoje? Então, se você quer resultados diferentes do que você tem hoje, você tem que ter atitudes diferentes das que você vem tendo hoje. Então, passa a criar isso uma rotina na sua vida. Então, já coloca no seu despertador aí um lembrete, né? Para despertar no seu celular. Coloca aí, segunda-feira, 19 horas, pergunta para a Lu. Coloca cinco minutinhos antes para você se preparar e estar por aqui, tá? Que bom que vocês estão sempre por aqui. Eu vejo que tem uma galera que está sempre por aqui. Eu sei que tem uma galera que vê no gravado. Se você está vendo, de repente, na versão gravada, comenta aqui embaixo, me conta. Eu gosto quando vocês me contam que estão vendo no gravado. Porque eu sempre fico na dúvida. Será que eu deixo essas lives no gravado? Será que tem gente que vê no gravado mesmo? Ou fica procrastinando? Então, quando vocês me contam, é bom, porque aí eu passo a realmente deixar aqui, tá? Mas olha só, sempre que vocês puderem estar ao vivo, priorizem estar ao vivo, tá? Já teve situações em que a live deu um quiprocoi, e aí não ficou salvo. E agora que eu pergunto para a Lu tem um conteúdo específico, é uma aula, é muito conteúdo para você. Então, assim, está imperdível. Hoje a gente vai falar, então, sobre como dominar o cartão de crédito. Vamos entender que erros a gente comete. Vamos entender como é que a gente faz para quando a fatura vem alta e a gente não consegue pagar. O que a gente faz quando a gente já tem uma dívida no cartão, né? Como é que a gente pode fazer com que o cartão seja o nosso amigo? Eu vejo muita gente me escrevendo e vai dizer, Lu, eu quebrei meus cartões. Tudo bem, tem uma fase na nossa vida que isso, às vezes, precisa acontecer. Mas o cartão pode te ajudar, sabe? Ele pode ser seu amigo, ele não precisa ser seu inimigo. A gente, muitas vezes, atribui ao cartão a responsabilidade, a culpa, né? A culpa é do cartão. A minha vida está assim por causa do cartão de crédito. Gente, o cartão de crédito não tem vida própria, é a gente. Então, se a gente aprende a dominar o nosso cartão, se a gente aprende a dominar o nosso dinheiro, não tem culpa nenhuma. Tem responsabilidade nossa. Se a gente é 100% responsável do que a gente está fazendo nas finanças, a gente não consegue exatamente o resultado que a gente quer. É nossa responsabilidade, a gente está conduzindo aquilo ali, é a gente que está dominando. Então, o resultado vem, tá bom? Bom, vamos lá. Queria, antes da gente começar, só para essa pergunta para a Lu ficar cheio, a gente, às vezes, aqui, chega em quase 500 pessoas. Eu queria um dia até passar dos 500. E hoje eu estou vendo que o número está um pouquinho mais baixo. Então, não sei se esse tema não interessa tanto. Eu divulguei esse tema mais cedo. Mas eu acho que cartão, eu sei por conta dos super dominadores, né? Dos alunos e alunas de Domine Suas Finanças. Quando entram no curso Domine Suas Finanças, eu vejo que cartão é ali um problema na vida, né? E não é para ser um problema. E a gente até pensa que é ele que é o problema. Na verdade, o problema é outro. Então, eu sei que tem muita gente nessa situação. Então, vamos fazer uma coisa? Me ajuda aí a fazer com que o conteúdo de hoje chegue a mais pessoas? Se você está vendo no ao vivo, clica nesse aviãozinho, esse, sabe esse triângulozinho? É um aviãozinho, uma gaivotinha? Clica na gaivotinha, vai abrir a lista dos seus amigos. Seleciona os primeiros e dá um enviar para você mandar para as pessoas que estão online aí no Instagram. Esses que aparecem primeiro são os que estão online para eles poderem estar aqui com a gente, tá? E se você está vendo no gravado, escreve o nome de um amigo seu aqui, marca, coloca o arroba dele, né? E marca a pessoa para ela ver. Porque esse conteúdo, eu acredito, que é bastante importante para muita gente, tá? Que bom. Obrigada. Eu estou vendo aí a galera dizendo que já mandou para duas pessoas. Boa. Bom, vamos lá. A gente vai conversar, então, sobre como dominar o cartão de crédito. E aí, dependendo de como a gente estiver com o tempo aqui, eu abro aqui para perguntas sobre o tema, tá bom? Bom, para a gente começar, olha só, antes eu queria falar um pouquinho sobre essa expressão, cartão de crédito. O que é o cartão de crédito? Porque eu acho que esse nome está errado. E o fato do nome estar errado confunde a gente e faz a gente ter um uso ruim do nosso cartão. Olha só, o que é crédito? Cartão de crédito. Crédito é confiança. Sabe quando a gente fala assim, ah, nossa, ele tem um super crédito comigo, né? Nossa, você ganhou um crédito comigo. É que a gente ganhou confiança. Então, crédito tem a ver com confiança. E na vida financeira, crédito é um contrato de confiança com uma instituição financeira. Então, crédito é quando você tem uma fonte de recursos baseado na confiança de que você vai pagar aquilo. Então, o que é cartão de crédito? É um cartão em que alguém diz que confia em você e que por isso pode te emprestar dinheiro. Então, cartão de crédito é um contrato de confiança onde alguém ali vai te emprestar dinheiro. Só que, olha só, cartão de crédito, ele só é de crédito quando ele chega na tua mão. Ah, eu pedi o cartão de crédito, o banco enviou, chegou na minha mão, ele é um cartão de crédito. O momento que você passa aquele cartãozinho, ele deixa de ser um cartão de crédito. Não está mais ali só baseado na confiança. Ele se torna um cartão de dívida. Porque naquele momento você usou um dinheiro que não é seu e a partir daquele momento você tem dívida. Então, é importante a gente saber que aquele crédito, aquele cartãozinho, né? Ele está tornando acessível o dinheiro dos outros para a gente. Então, ele não é complemento do nosso salário, ele não é complemento da nossa renda, ele não é um dinheiro que está disponível para eu usar e que aquilo ali faz parte da minha vida. Ele não é meu. O dinheiro que está disponível num cartão de crédito não é meu, é dinheiro dos outros. E no momento que eu uso, aquele cartão de crédito deixa de ser um cartão de crédito e se torna um cartão de dívida. Então, quando você pensa assim, ah, eu vou sair para jantar hoje. Ai, caramba, eu estou meio sem dinheiro, mas, ah, tudo bem, vou passar no cartão de crédito. A partir de agora, ao invés de pensar que você vai passar no cartão de crédito, pensa que você vai passar no cartão de dívida. Olha como muda. E, gente, dominar a vida financeira não depende da gente ter uma planilha, não depende da gente ficar anotando tudo que gasta, o que isso muda na vida. Não depende de ser bom de matemática, depende de você entender os conceitos e entender a relação daqueles conceitos com o seu emocional, com a sua forma de pensar. Então, pensa nisso. Você tem um cartão de dívida no momento em que você usa o seu cartão. E quando você pensa em ir para o jantar, vou no restaurante. Quando você está lá, você termina de comer, você faz uma dívida. Você faz uma dívida não é com o restaurante, o restaurante foi pago. Você faz uma dívida com o banco. O banco abriu a carteira dele e falou assim, pega aí, pega o dinheiro aí para pagar a conta do restaurante. Você pega, paga e fala assim, mês que vem eu te pago, tá? Mês que vem, com a data que a gente combinou, eu te pago. Imagina se quando você fosse para uma loja comprar uma roupa e você pensa assim, ah, tô dominando minhas finanças, eu vou gastar cem reais para comprar uma roupa para ir para essa festa aqui que eu quero ir. Legal, aí você entra no shopping, aí entra numa loja, fala promoção. Aí você entra, aí vê várias coisas, aí você acha uma peça de roupa que cabe ali nos cem reais, noventa e sete e poucos, eu fico feliz, caramba, dentro exatamente do que eu planejei. Só que tem uma outra peça de roupa linda que está em promoção também, tá? Sei lá, setenta reais. Ah, só setenta reais, né? Vou fazer o seguinte, vou pagar isso aqui no débito e vou pagar isso aqui no crédito. Na verdade, você não vai pagar no crédito, você vai pagar no seu cartão de dívida. Então, eu vou pagar essa roupa e a outra eu vou me endividar para comprar. É como se, imagina que o gerente do banco chegasse do seu lado ali na loja, na hora que você está decidindo se você leva aquela de setenta reais ou não, aí o gerente do banco chega do seu lado, oi, tudo bem? Você quer dinheiro? Eu te empresto, eu te empresto dinheiro para você comprar essa blusa. Será mesmo que a gente pegaria dinheiro emprestado? Se alguém chega, eu te empresto dinheiro, né? A gente fica meio sem grado, nossa, vou pegar dinheiro emprestado para comprar uma blusa, pegar dinheiro emprestado para ir no restaurante, pegar dinheiro emprestado para, sei lá, comprar alguma coisa que não está tão importante agora ou que eu não tinha pensado em usar esse dinheiro aí que a gente normalmente diz, não, não precisa, não, que isso? Eu me viro, afinal, tenho minha honra, não posso ficar me vendo para os outros, tenho que me virar, aqui a gente não pega dinheiro emprestado com alguém, assim, com essa facilidade, mas o do banco a gente pega, o do banco que custa caro. E aí, sem pensar que aquele cartão de crédito é um cartão de dívida, que o que você está fazendo quando você usa o seu cartão é fazer uma dívida, você não percebe, aí depois você tem que correr atrás de pagar aquilo, às vezes você pode não conseguir pagar, aí vira uma dívida e você diz, agora eu estou com uma dívida. Não, você estava com uma dívida desde o momento que você entrou na loja e decidiu comprar aquela roupa. Você estava com uma dívida desde o momento que na hora que chegou a conta você decidiu pagar no seu cartão de dívida. Então, o cartão de crédito é um cartão de dívida. O cartão de crédito é um cartão em que você consegue acessar dinheiro dos outros. Se você não gosta de ficar usando o dinheiro dos outros, se você quer ser uma pessoa independente, se você quer cuidar da sua própria vida, ah, eu sou dona da minha vida, ninguém paga as minhas contas, será mesmo? No momento que você usa o cartão de crédito tem gente pagando as suas contas, né? Então, o cartão de crédito é cartão de dívida. Passa a pensar mais nisso que isso vai mudar um pouco a forma como você encara o uso do seu cartão de crédito. Mas tem algumas coisas que a gente precisa falar aqui sobre o cartão de crédito. Eu quero falar hoje sobre alguns erros que a gente comete ao usar cartão de crédito. Alguns erros, talvez, um pouco claros para você. Outros, talvez, erros mais escondidos. E a gente vai falar sobre isso agora, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, então por isso eu vou também desativar os comentários um instante, tá? Para vocês conseguirem ver a minha tela e o que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, a gente vai começar com os erros que os detonadores cometem com o cartão. Quem são os detonadores? Não sei se é você, mas os detonadores são aqueles que não são dominadores ainda. Eu sei que muita gente aqui está no caminho, são dominadores porque estão vindo aqui para as lives, eu sei que aqui tem os super dominadores também, que são os alunos e alunas do domínio de suas finanças, mas às vezes cai, vem aí um, baixa um detonador mesmo nos dominadores. E se você é novo ou nova por aqui, você provavelmente está chegando aqui porque você se sente um detonador ou uma detonadora das finanças ao invés de um dominador e uma dominadora das finanças, né? Mas está tudo bem, que bom que você está aqui, que bom que cada um de vocês está aqui assistindo porque esse é mesmo o caminho para a gente entender qual é a melhor forma de lidar com o nosso dinheiro, com o nosso cartão de dívida, né? Como é que ele pode se tornar o nosso amigo ao invés de a gente ficar realmente se endividando, tá? Então vamos falar dos erros que os detonadores cometem com o seu cartão. Vamos lá, vamos para o primeiro erro, que é esse daqui. Achar que cartão é despesa e definir máximo para gastar. Como assim? Muita gente me escreve e me pergunta assim, Lu, qual é o máximo que eu devo gastar no meu cartão? Como assim o máximo para gastar no cartão? A pessoa é... Não, eu queria definir uma meta máximo para eu gastar no máximo para você dizer, será que é o quê? 20% do meu salário? 30%? Ainda pensa na porcentagem, o que é mais doido ainda. Então assim, qual é o máximo para eu usar no meu cartão? Aí eu pergunto o seguinte, você quando vai organizar sua vida financeira, você pensa no máximo para usar no seu cartão de débito? Fala assim, bom, esse mês eu vou usar no máximo 500 reais no débito. Você pensa isso? Ou você pensa assim, não, esse mês eu vou no máximo pagar mil reais em dinheiro, todo o resto vai sendo débito. Eu vou definir o máximo para pagar em dinheiro. A gente não faz isso, né? Por que a gente não faz isso? Porque dinheiro é forma de pagamento, cartão de débito é forma de pagamento. Mas e esse cartão de crédito? Vamos ainda chamar ele de cartão de crédito porque é assim que todo mundo chama. Esse cartão de crédito é despesa ou é forma de pagamento? Cartão de crédito é forma de pagamento. Então, não faz sentido a gente definir o máximo para usar com cartão. Porque a gente não define o máximo para usar com débito, nem o máximo para usar em dinheiro, nem o máximo para usar em cheque. Por que a gente vai definir o máximo para usar em cartão de crédito? Mas como é que eu controlo o cartão de crédito, então? Olha só, se o cartão de crédito é o uso do dinheiro dos outros, você vai controlar o seu uso do dinheiro dos outros e não o uso do cartão de crédito. Então, quando eu vou usar dinheiro dos outros? De preferência, nunca. De preferência, nunca. Ah, mas então o cartão de crédito serve para nada? Não, ele serve. Serve para você pegar um empréstimo desde que você consiga visualizar que você tem como pagar aquele empréstimo. Como assim? Bom, por exemplo, se eu defino que eu vou usar todo mês R$100 para lazer. Pegar um valor assim mais baixo, redondo, tem gente que fala Ah, Lu, mas nossa, eu uso uns exemplos que não é a realidade. É só, gente, é só adaptar, tá? Cada um tem a sua realidade. Então, eu vou pegar um número redondinho para a gente fazer contas fáceis, tá? Porque o importante não é fazer contas, o importante é entender o conceito. Então, R$100 para lazer. Aí, vamos supor que eu já esteja em R$80,00 de gasto. Eu defino minha meta de gastos para o gasto, para a despesa. Como eu chamo na fotografia financeira, que é o método que eu ensino aqui, eu defino para o pote. Então, eu tenho um pote de lazer. É como se eu separasse dinheiro e botasse num potinho. Eu defino R$100 para lazer. Aí, eu já saí, saí uma vez, saí outra, saí outra. O meu gasto já está em R$80,00. Mas, me chamaram para fazer alguma coisa, um programa, uma saída, um jantar, uma balada, sei lá, que eu já sei que vai me custar mais ou menos uns R$60,00. Só que eu já usei R$80,00. Então, eu só teria R$20,00 para usar. E eu não quero usar de outras coisas. Eu poderia ir em um outro gasto, gastar menos ali, puxar de um pote, puxar de outro. Mas, não quero fazer isso. Já está no final do mês, eu nem consigo fazer isso. Eu posso passar no meu cartão de crédito? Posso. Então, eu vou levar R$20,00 e vou gastar outros R$40,00 no cartão de crédito? Ou eu vou guardar esses R$20,00, uso os R$60,00 no cartão de crédito? Mas, naquele momento, aqueles R$60,00 passam a fazer parte já da minha fotografia financeira no outro mês. Lá na minha rota financeira, que é a ferramenta que a gente usa para olhar para a nossa vida financeira no longo alcance, na minha rota financeira, eu já sei que no mês que vem, R$60,00 do meu lazer já está comprometido. Então, se todo mês eu defino que eu vou usar R$100, no mês que vem, eu só tenho R$40,00. Pô, mas é chato viver assim. É, se a gente não definir claramente quais são as nossas prioridades e não definir claramente, definir quanto a gente vai colocar de dinheiro nas nossas prioridades, por exemplo, se lazer é tão importante assim para mim e R$100,00 é pouco, então eu coloco mais. Ah, mas aí como é que eu vou pagar outra coisa? Prioridades. O que é mais importante? Primeiro, você define na sua fotografia financeira suas prioridades, quanto que você vai usar de dinheiro naquilo que é importante para você. depois você vai encaixando os menos importantes, depois aqueles que são supérfluos, vamos ver se cabe, porque eu quero, é um luxo que eu quero ter, então vamos ver se cabe. Se não cabe, como é que aumenta a minha renda? Então, todas essas decisões fazem parte do domínio das finanças. Então, cartão não é despesa, você não define máximo para gastar com cartão, você define metas de gastos com as suas despesas e aí você vai definir se você vai usar no cartão e quando você usar no cartão, quando você passar no cartão, você precisa visualizar isso na sua fotografia e na sua rota financeira também, beleza? Eu vou seguindo aqui para a gente poder ver o conteúdo todo e aí, havendo tempo, eu abro para perguntas de vocês. Então, se você tem uma pergunta, guarda aí a nota. A partir de agora, vem para o Pergunta para a Lu com papel e caneta na mão, como aula mesmo, Pergunta para a Lu se transformou numa aula sobre um determinado assunto. Então, vem para o Pergunta para a Lu com papel e caneta na mão que aí você anota aí sua pergunta e depois, no final, quando eu abrir para comentários, você pode compartilhar aqui, tá? Então, vamos lá, vamos seguir. O segundo erro, além da gente achar que o cartão é despesa e definir máximo para o cartão, que não está errado, a gente definir máximo para os nossos gastos, para os nossos potes. O segundo, usar o cartão quando não tem dinheiro. E aí, esse é super comum, usar o cartão quando não tem dinheiro. Comigo, quando eu era mega detonadora das finanças, o que eu mais fazia era isso. Início do mês, ah, na época caiu meu salário, teve uma época depois que eu passei a ser autônoma, mas quando eu passei a ser autônoma já estava mais dominando minhas finanças, não cometia mais tanto erro, mas no início do mês eu tinha dinheiro. Aí ia usando, 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 sem definir meta de gasto para nada, ia só usando. Quando o dinheiro acabava, lá pelo dia 20, que eu ficava pobre, aí eu ficava rica, porque aí tinha um cartão para passar. Então, eu ia lá, ah, pô, estou pobre. Alguém chamava para sair, eu estava com, sei lá, 50 reais na conta, não tem dinheiro. Aí eu usava aqueles 50 reais. Aí no dia seguinte, alguém me chamava para fazer alguma coisa, eu falava, eu estou rica, porque eu podia passar no cartão, podia usar negativo, então tinha dinheiro aberto. Então, olha que maluquice, usar o cartão quando não tem dinheiro. Sabe aquela coisa assim, ah, nossa, como é que eu vou comprar isso? Estou sem dinheiro? Ah, já sei, passa no cartão. Oi? Porque quando você faz isso, você está claramente acrescentando o dinheiro dos outros na sua vida. Se você não tem dinheiro, aquilo que você decidiu fazer não cabe na sua vida. Aquilo que você decidiu comprar não cabe na sua vida. Ou você faz dinheiro, porque dinheiro se faz, e a gente já falou aqui em vários perguntas para a Lu, se você tem curiosidade de saber mais sobre isso, venha para todos os perguntas para a Lu toda segunda às 19. Dinheiro se faz. Então, ou você faz mais dinheiro, ou você abre mão daquela decisão de comprar aquilo naquele momento, guarda para um outro momento, vai guardando dinheiro. Domínio das finanças são escolhas, mas usar quando não tem dinheiro não faz o menor sentido, e isso é muito comum. Vamos lá, vamos para o nosso terceiro erro, então. Terceiro erro, ter mais de um cartão. Ah, tem gente aí que tem mais de um cartão que acha que está tudo bem, afinal, eu estou pagando a fatura. Será mesmo? Será mesmo que está tudo bem só porque você está pagando a fatura? Sabe o que, para mim, o que parece, quando alguém me diz que está pagando a fatura? Vou te mostrar uma coisa. Espera aí, deixa eu parar de compartilhar. Quando alguém me diz que tem mais de um cartão, ah, não, mas estou tranquila porque eu pago a fatura, eu tenho dois cartões, eu tenho três cartões, eu tenho quatro, eu tive uma aluna, a Pri, e estou falando o nome dela porque ela já fez live comigo para contar isso. A Pri, ela é autônoma e ela tinha oito cartões. Ela começa um vídeo dela falando, nossa, eu tinha oito cartões e devia nos oito cartões. E o que ela fazia, ela não devia, porque cartão já é a dívida, mas ela pagava, usava um cartão para pagar o outro. E aí, todo mundo que me diz, eu tenho mais de um cartão, mas está tudo bem, fatura está em dia, para mim é isso aqui, dá uma olhada. Espera aí. Uhul, pagou a fatura. Palmas, pagou a fatura, mas uma hora esse prato vai cair, uma hora vai. E eu não estou falando isso para rogar praga não. Não é praga não, é experiência, tá? Porque ter mais de um cartão é isso. Pensa bem, em tudo isso que a gente está conversando aqui agora, se o cartão de crédito, na verdade, é um cartão de dívida, do dinheiro dos outros, não tem essa de, está tudo bem, porque eu estou pagando as duas faturas. Você não precisa de tanto dinheiro dos outros. E eu sei que vai ter gente que vai me ouvir falar isso e vai pensar, ah, exagero. Não é exagero. Gente, é o que eu falo. É experiência de mais de 4 mil alunos vendo isso. O que acontece? Olha só. Pega o dinheiro aqui, pega o dinheiro ali. Aí pago ali, aí pago de novo. Aí pega o dinheiro aqui, aí pega o dinheiro ali. Você está vivendo uma vida em que você precisa de dinheiro dos outros. E precisa de bastante. Porque se você precisasse só de um pouquinho, de uma maneira controlada, um cartão era suficiente. Se você está conseguindo pagar, que bom. Que bom, porque ainda está dando certo o seu plano. Mas ali, ó. É assim que você está, pegando ali embaixo, tá, 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 tá. Então, assim, uma hora, um pratinho desse vai cair. E olha só, as pessoas que normalmente têm dois, três cartões, elas não investem, elas não têm reserva de segurança, não têm uma carteira, não estão construindo um patrimônio para viver de renda. Elas estão conseguindo pagar a fatura, realizando, fazendo a viagem, comprando um negócio, comprando a geladeira. comprando, não sei o que é para casa. Comprando isso, comprando aquilo. Mas não estão de verdade fazendo a vida financeira crescer. E olha só, vou dizer uma coisa. Se você que está aqui ainda pensa, não, estou assim, estou fazendo a minha vida financeira crescer. Eu tenho dois, três cartões, mas está tudo bem. Eu vou te dizer uma coisa, você está se enganando. Sabe por quê? Se estivesse tudo bem, você não estava seguindo o domínio de suas finanças. Você estava seguindo lá o Primo Rico, que ensina a investir. Estava ensinando, seguindo a Natália Arcuri, que ensina a investir. A Economirna, que ensina a investir. Segue essa galera, eles ensinam a investir. Agora, se você está no domínio de suas finanças, é porque você sente que está faltando alguma coisa para você dominar as finanças. Entende? Então, você está ali, no pratinho, alguma coisa lá dentro te diz que não está tudo bem. E não vamos deixar esses pratinhos caírem. Fica de olho nisso. Por quê? Por que eu estou precisando usar dinheiro dos outros? Por que o dinheiro que eu faço hoje não é suficiente para pagar a minha vida no débito? Que uso é esse do cartão que eu estou fazendo? Ah, não, Lu, mas eu uso porque é para ganhar milhas. Eu uso porque é para comprar as coisas online. Eu uso porque é para parcelar desse jeito que você falou aí quando eu jogo para o mês seguinte. Beleza, então um é suficiente. Então um é suficiente. Dois, é você se enganando de que está tudo bem. Tá? Fica ligado, fica ligada nisso. Beleza? Vamos aqui para o próximo erro, então. Vou desativar de novo os comentários só para vocês conseguirem ver a minha tela. Então já falamos de achar que cartão é despesa e definir máximo para gastar no cartão. Usar o cartão quando não tem dinheiro. Ter mais de um cartão. Vamos para o próximo erro aqui então. Se você ficar com alguma dúvida, tiver alguma pergunta, você escreve aí. Eu vou buscar um jeito aqui da gente ter uns minutinhos para perguntas e respostas, tá? Um outro erro muito frequente que é pagar o mínimo. Chega a fatura, a gente não consegue pagar a fatura toda, mas fica com medo de ficar devendo. Então vou dar um jeitinho, dar uma enganada, pago o mínimo e depois eu vejo o que eu vou fazer com o resto. Bom, talvez é porque eu fico achando que isso está mais óbvio, porque muita gente fala disso, mas está tudo bem se você não sabe ainda. Mas quando você paga o mínimo, a fatura do mês seguinte ela vem com juros tão alto, né? Tem uma compensação. Eles te cobram a mais por você não ter pago a fatura inteira que aquele mínimo foi só uma rasgação de dinheiro. Você rasga um pouquinho e a fatura quando vem, ela, os juros, a penalidade por você não ter pago tudo é como se você não tivesse pago aquele pedacinho. Ele cresce de novo ali na sua fatura, né? E se você usou o seu cartão, aí pior ainda, porque aí quando vem, vem mais embolado ainda. E aí, uma coisa que acontece muito, como não tem mais antigamente, você podia ficar pagando o mínimo o resto da vida. Tinha muita gente que fazia isso, ou seja, ficava dando uma rasgadinha de dinheiro todo mês e a bola de neve ia só aumentando. Aí foi criada uma regra nova, né? Para ajudar as pessoas de que, ah, não tem mais como entrar nessa bola de neve. Então, no segundo mês, você precisa fazer uma negociação, ir lá e parcelar a dívida, né? Decidir como você vai pagar. Só que os bancos, eles resolveram interpretar, né? Para o lado deles, de que no segundo mês você é obrigado, obrigada a parcelar do jeito que eles querem. Aí eles te mandam uma parcela e se está em débito automático, eles já debitam essa parcela. Isso está errado. Isso está errado. O banco, você não é obrigado ou obrigada a aceitar esse parcelamento. Você tem que, né? Tem que propor alguma coisa, mas se não cabe na sua vida, você não paga. E você vai ficar inadimplente, aí eles podem te cobrar, podem sujar seu nome, podem fazer o que for. Mas você não tem obrigação de aceitar esse parcelamento. Ninguém é obrigado a aceitar umas condições de negociação sem ter, de fato, negociado. Então, isso é um erro. Então, você não é obrigado, obrigada a pagar esse parcelamento. Então, não pague o mínimo. Se você percebeu que não vai conseguir pagar a sua fatura, eu vou mostrar agora o que você pode fazer. Eu vejo dois caminhos que é fugir dessa besteira de pagar o mínimo e, na minha visão, você ou paga ou não paga agora. E a gente vai ver isso no detalhe, tá? Então, nada disso de pagar o mínimo, até para você não cair nessa segunda armadilha de depois ser obrigada, você acha que é obrigada, a pagar aquela negociação de parcelamento que o banco fez. Você não é obrigada ou obrigada, tá? Então, esse foi o nosso quarto erro. Um, dois, três, quatro. É. Agora, vamos para o nosso quinto erro. Muito comum e a gente vai falar sobre ele agora, como é que você escapa disso, que é pagar a fatura e ficar sem dinheiro e passar tudo no cartão de novo. É muito comum que as pessoas usem dinheiro dos outros, dinheiro do banco, complementem a sua vida com o dinheiro do banco, aí no mês seguinte conseguem pagar a fatura. tá tudo bem, tô pagando a minha fatura. Só que no outro mês, ih, caramba, mas aí agora o dinheiro não vai dar para fazer as compras. Ah, passa no cartão, eu paguei o cartão, passa no cartão, tá zerado, né? E aí, beleza, aí passa no cartão. Aí no outro mês, paga a fatura. Ih, fatura veio meio alta. Paga a fatura. Caramba, não sobrou dinheiro. O que eu faço? Passo no cartão. E aí, ó. Tã, 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 tã. Lembra dessa musiquinha quando isso vai acontecer. Tã, tã, tã. Tã, 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 tã. É isso mesmo. É a musiquinha, sei lá, nos pratinhos. Uma hora esse prato vai cair. Uma hora vai faltar o salário, vai faltar o dinheiro que o cliente te paga, vai faltar alguma coisa, vai pintar uma necessidade de dinheiro a mais, um previsto, uma emergência, alguma coisa que vai acontecer na sua vida. Aí não vai dar para pagar isso aqui, aí não vai caber o dinheiro da fatura. E aí? Aquele cartão que você estava conseguindo pagar? Tã, 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 tã. Vai acontecer o quê? Então, pagar a fatura e ficar sem dinheiro e passar tudo no cartão é um erro. Você está empurrando com a barriga um problema. Você está... Como é que se diz quando a gente está... Ai, meu Deus, me faltou a palavra. Vou até abrir os comentários para vocês me ajudarem. Como é que é que a gente... Sabe quando a gente está tapando o sol com peneira? Como é que se fala quando a gente está camuflando, né? É isso? Camuflando. Abri aí os comentários, mas já lembrei. A gente está camuflando o problema. Ou seja, a gente tem um problema que é a nossa vida financeira não está dominada, a gente não consegue fazer caber na nossa vida as despesas da nossa vida, a gente não consegue fazer caber no dinheiro que a gente tem, né? E aí... Peraí que eu quero parar de compartilhar aqui rapidinho. Então, a gente tem um problema. Qual é o problema? A gente não consegue viver com aquele dinheiro que a gente faz, seja do nosso salário, seja do que o cliente paga, o que a minha empresa faz. Então, eu não consigo viver com aquele dinheiro. Aí eu não sei fazer mais dinheiro ou eu não quero ou não sei como reduzir as despesas. Ou seja, eu não consigo equilibrar as coisas. Aí o que eu faço? Eu uso o dinheiro dos outros. Aí vai chegar um momento que esse dinheiro dos outros fica alto, eu pago, priorizo pagar os outros, não sobra dinheiro para nada ou não consigo pagar a fatura. Quando tem esse bololô do cartão de crédito, na verdade, o que está acontecendo é que você não consegue conduzir a sua vida financeira com o dinheiro que você faz hoje. Eu sei que é um desafio para muita gente. Tem muita gente que talvez não esteja fazendo dinheiro suficiente para o estilo de vida que quer levar. Algumas pessoas não estão fazendo dinheiro suficiente nem para o padrão básico de vida, né? Mas a sua habilidade, ela precisa ser em aprender a fazer dinheiro de renda extra ou aumentar o seu faturamento no seu negócio, no seu trabalho. A sua habilidade tem que ser aprender a usar no meu dinheiro de forma inteligente. Às vezes, a gente está desperdiçando sem saber, está pagando tarifa para banco quando não precisa pagar tarifa para banco. Está pagando tarifa anuidade do próprio cartão de crédito quando não precisa pagar. A sua habilidade tem que ser nos investimentos, uma parte do meu dinheiro precisa ir para algum lugar para ela se multiplicar sozinho. O investimento não resolve a vida por si só. Não adianta você ficar procurando um investimento onde o seu dinheiro vai se multiplicar você vai ficar milionária do dia para a noite. Isso não existe. Mas os investimentos são o apoio para você proteger e multiplicar seu dinheiro sem precisar trabalhar. O dinheiro cresce sem você precisar trabalhar. Então, é o trabalho, é aumentar a sua renda, é usar o seu dinheiro de forma inteligente, é você aprender a multiplicar seu dinheiro. Tudo isso é que você tem que desenvolver e não ir para o caminho mais fácil que é usar o dinheiro do outro. Então, quando você está endividado, você não consegue pagar a fatura, quando você não consegue pagar o seu cartão, a fatura, a sua dívida, não é um problema. Isso é o resultado do problema. Isso é um sintoma de que você tem um problema. E o seu problema é a sua falta de habilidade de fazer dinheiro, de usar o seu dinheiro de uma forma inteligente, com escolhas inteligentes e conseguindo minimizar os seus gastos, e a sua falta de habilidade de investir. Então, o problema não está lá na fatura que você não consegue pagar, o problema está aqui. Então, a gente precisa resolver esse problema. Toda vez que você, de repente, pega um empréstimo para quitar aquela fatura, você está fazendo uma nova dívida para se livrar daquela dívida. Você não está trabalhando no problema. É como se você tivesse um problema de saúde que te dá dor, que te dá febre, você fica tomando remédio para dor e para febre, mas você não cuida do problema de verdade. Então, passar no cheque especial, eu vou pegar o negativo do banco para pagar o cartão, não resolveu nada, criou outro problema. Do mesmo jeito que tomar um antitérmico quando você está com febre não resolve nada, a febre volta. Então, com essa falta de domínio das finanças, você vai se enrolar de novo. Em algum momento, você vai se enrolar. Então, por isso que eu estou falando tanto da questão do uso de mais de um cartão. Porque o uso de mais de um cartão mostra que você não está preparado ou preparada para lidar com o seu próprio dinheiro. Porque se tivesse, você não precisava de tanto dinheiro dos outros. E se você soubesse usar o cartão, você conseguiria usar apenas um cartão, porque um cartão é suficiente. para a sua vida pessoal ou um cartão para a sua vida profissional e empresarial para você não misturar as duas coisas, tá? Então, vamos falar um pouco sobre essa questão de o que a gente faz, então, quando a gente está com uma fatura que a gente não consegue pagar. Vamos para os desenhos. Eu sei que tem gente que já curte os desenhos. Desenho vai virar a marca registrada aqui do Pergunta para Alô. Vamos lá, olha só. O que eu chamo de fotografia financeira? Fotografia financeira é quando você visualiza quanto deve entrar de dinheiro para você no mês, né? Então, não é adivinhar, nem vai ser isso e, sabe, escrever em pedra. Ah, eu sou autônomo, não tenho como saber quanto vai entrar. Não, o autônomo faz dinheiro. Então, hoje, com a sua falta de habilidade de fazer dinheiro, você diz que não tem como saber quanto vai entrar. Mas autônomos definem metas, quem tem empresa define meta, define a ação para correr atrás daquelas metas, define plano B quando percebe no meio do mês que a meta não está sendo cumprida. Então, o autônomo não fica lá sentado no sofá esperando as coisas acontecerem, né? Então, não tem essa, eu não sei quanto vai entrar. Você define e corre atrás disso. Mas a questão é, na fotografia financeira, a gente visualiza qual é a probabilidade de quanto eu estou falando que deve entrar de dinheiro e aí você está vendo um pote grande ali com um líquidozinho roxo. Vamos imaginar que aquele é o seu balde do dinheiro que entra, né? O seu salário, o seu faturamento. Então, são as suas receitas, é o dinheiro que você faz. Na fotografia financeira, você tem que definir os seus potes de onde você vai botar o seu dinheiro. Então, é como se entrasse esse dinheirinho roxo aí para você e você distribuísse em vários potinhos. Então, você tem que visualizar antes quais são esses potes. O pote do aluguel, o pote da luz, o pote do gás, o pote do mercado, o pote do lazer, o pote do animal de estimação, o pote do carro, a manutenção do carro, a gasolina, o seguro, o financiamento. É um pote para cada um. É, já sei, estou ouvindo daqui, nossa, mas é muito pote, a vida é tua, não é a minha. Você que escolheu todos esses potes, não sou eu que estou trazendo esses potes para a sua vida, eles estão aí. E você fecha os olhos para ele, para todos eles. Então, assim, não tem problema você ter muitos gastos, você querer fazer uma opção de coisa com a sua vida, tem problema você fechar os olhos para isso e ignorar que tudo isso existe, que é o que muitos detonadores das finanças fazem. Então, criar sua fotografia financeira é você definir agora, para e pensa, a gente está no início do mês, se você fosse definir todos os seus potes do mês de maio, quais são eles? E aí, quanto que você destinaria, quanto que você colocaria de dinheiro lá, se já tivesse entrado esse dinheiro? Ah, Lula, meu dinheiro entra pingado, tudo bem, a gente não está falando de colocar dinheiro em potes, isso aqui é imaginário, quanto que você colocaria nesses potes? Então, definir a sua fotografia financeira é você pensar nisso, pensar no seu dinheiro de forma tangível, antes de você usar. Eu falei que fotografia de maio, mas enfim, os super dominadores, quem já fez o curso, entende que a fotografia é uma foto da vida, imaginando um mês, na rota financeira que a gente vai trazendo esse mês a mês, mas enfim, só para esclarecer para os alunos que estão assistindo aqui também. Bom, e aí a fotografia financeira você define dessa forma, ah, quanto que eu vou usar então do meu dinheiro para cada coisa da minha vida? Se você pensa isso antes, você vai lá e você distribui para cada coisa, pronto, o dinheiro que você recebe serve ali para você usar com tudo, não precisa de dinheiro dos outros, não precisa. Ah, Lu, mas eu quero fazer isso daqui e tal, meu dinheiro hoje não dá. Ué, aprende a fazer mais dinheiro, aprende a investir, vai separando uma parte e aí quando você tiver o dinheiro todo, você pode até pagar menos à vista ao invés de ficar pegando empréstimo, pegando dinheiro dos outros e pagando juros. Gente, eu sei que é um desafio, eu sei que a gente quer realizar uma opção de coisa, eu vivo no mesmo mundo que vocês, eu uso o mesmo dinheiro que vocês, eu quero as mesmas coisas que em grande parte de vocês, apesar da gente ter estilos de vida diferentes, gosto de gostos diferentes, talvez eu não seja tão consumista, já fui, mas não sou mais, mas a gente vive no mesmo mundo, no mesmo mundo do dinheiro, no mesmo mundo das finanças, o que passa na sua cabecinha de, mas para mim, é para todo mundo, e se tem gente conseguindo, você também pode, e tem formas de você tornar tudo isso mais leve, a gente aqui está vendo um pedaço de todo esse processo, mas vamos lá, aí fotografia é isso, é distribuir, pensar antes do seu dinheiro ir, pensar em como ele vai, só que o que acontece com o detonador das finanças, como que o detonador das finanças usa o dinheiro? pote, pensar, fazer fotografia antes, o dinheiro vai saindo, vai assim, ah, vou pagar isso, vou pagar aquilo, vou pagar aquilo outro, tem gente que está assistindo aqui que não parou para pensar em nada disso, e o dinheiro está indo, se bobear o dinheiro já foi, você nem viu, então o detonador das finanças vai fazendo dessa forma, e aí, o que acontece? Chega uma hora que aparecem dois potezinhos ali, ah, uma viagem, ou comprar um negócio, ou quebrou alguma coisa e tem que repor alguma coisa em casa, ou um boleto do nada, que você nem lembrava, e chegou, aí surgiram dois potezinhos ali, está vendo? Quem se identifica com isso daqui, com uma coisa que do nada surge para pagar, dá um coraçãozinho aí, clica só para eu saber como vocês não estão falando comigo agora, eu quero ter um feedback de vocês, você se identifica com isso, de sair usando dinheiro, e de repente no meio do mês, e caramba, apareceu um negócio para pagar, alguma coisa que eu tenho que usar o dinheiro, não tem dinheiro mais, larga o dedo aí no coraçãozinho, se você de alguma maneira se identifica para eu saber, estou vendo os coraçãozinhos pulando aí, beleza, então tem algumas pessoas que se identificam, e aí, o que o detonador das finanças faz nessa hora? Bom, tenho que pagar isso aqui, meu dinheiro já foi, o resto do dinheiro está comprometido, o que ele faz? Passa no cartão, o que é o cartão? É um baldezinho, tem banco até que é dessa cor aí, é um baldezinho com o dinheiro dos outros, aí esse baldezinho com o dinheiro dos outros, esse dinheiro vai lá para aqueles potes, então você passou no cartão, tá? resolvi, resolvi, passei no cartão, beleza, agora, o que vai acontecer no outro mês? Bom, o detonador das finanças vai receber o dinheiro, ele nem pensa, né, no dinheiro, ele sai usando, e aí, a vida dele é essa bagunça, aí, os potes vêm, o detonador das finanças é que não olha para os potes antes, ele acha que os potes não existem, mas os potes estão ali, mês que vem, eles vêm de novo, só que além de todos os potes que você normalmente tem para pagar, agora tem uma fatura de cartão, tá vendo um potesinho grandinho ali? Agora tem uma fatura de cartão, então se o meu dinheiro mal dava para tudo que eu tinha que usar, agora tem uma fatura de cartão, o que eu faço? Aí o que normalmente as pessoas fazem? Normalmente, elas estão com a fatura de cartão, elas pegam o dinheiro, pagam o que tem para pagar, começam pela fatura, então a fatura já põe dinheiro lá, já paga a fatura, aí o que sobra, paga outras coisas e alguns potes, caramba, não deu dinheiro para tudo, o que eu faço agora? O que faz? Já sei, passa no cartão, não é? Paguei a fatura, agora fiquei sem dinheiro, passo no cartão, aí agora vem de novo, passa no cartão, ou seja, dinheiro dos outros, dinheiro do banco, para tapar o buraco, para preencher os meus potesinhos, resolveu, beleza? Resolveu? Não, não resolveu, não resolveu, a gente está tapando o sol com a peneira, porque a gente vai ficar nesse ciclo para sempre, vai ficar nesse ciclo para sempre, mas se você de forma desordenada, entra todo mês sem pensar antes, aí vão surgindo potes, esses potesinhos vão aumentar de tal maneira, que às vezes vai surgir um pote que você não consegue passar no cartão, não tem coisa que dá para passar no cartão, alguém vai dizer, não, não aceito o cartão, e aí você tem que pagar, caramba, o que eu faço agora? Vai lá no negativo, vai pegar empréstimo, aí tem a fatura, aí pagou a fatura, aí não sobrou dinheiro para nada, daí você sem perceber, surgiu uma outra coisa, passa no cartão, ainda tem limite lá no cartão, aí passa no cartão, ah, eu tenho o segundo cartão, passa lá no segundo cartão, a fatura vai crescendo cada vez mais, vai chegar um momento, em que você perde um emprego, perde um cliente, entra uma pandemia, alguém tem um problema de saúde sério na sua família, ou você, ou o seu carro quebra, ou acontece alguma coisa que você precisa de mais dinheiro, que você para de trabalhar, e aí? E aí? Essa vida cheia de pote, bagunçada, que você prioriza usar o dinheiro do banco e prioriza pagar o banco, prioriza usar o dinheiro do banco, prioriza pagar o banco, e você? Quanto você vai ser prioridade da sua vida financeira? Percebe? O que você está fazendo? Bom, beleza, mas eu sei que você quer saber a solução, né? Então vamos falar um pouquinho de solução para uma situação dessa. A primeira solução que eu vejo é a seguinte, primeira solução, naquele mês, você cortar despesas e aumentar a receita. Então olha só, eu tenho uma fatura gigante para pagar, não vai dar para pagar a fatura e pagar tudo da minha vida, mas eu não quero, eu preciso pagar a fatura, eu não quero ficar sem pagar a fatura. Então o que eu faço? Pago a fatura ali, o dinheirinho entrou ali na fatura, eu vou buscar uma forma de fazer renda extra, seja criando algum serviço ou vendendo alguma coisa na minha casa, prestando serviço para alguém, vou servir, sei lá, de vendedora para alguém, vou ganhar comissão, já teve pergunta para a Lu aqui que a gente falou de 30 formas de fazer renda extra, pergunta para a Lu está salvo, então dá uma procurada no meu IGTV no Instagram, no YouTube também está. Então assim, vou buscar uma forma de fazer renda extra e aí naquele mês eu vou conseguir tapar esses buracos, duas despesinhas ali eu tiro, ai, nossa, mas é tão ruim cortar a despesa, mas nesse mês, nesse mês eu vou fazer um sacrifício ali e vou tirar duas, faço uma renda extra e pago aquelas mais importantes, consegui pagar a fatura, beleza, resolvi naquele mês, só que não vai dar mais para continuar levando a vida do jeito que eu levava no próximo mês, então eu vou ter que criar a minha fotografia financeira e quando você cria a sua fotografia financeira, você já cria na sua rota financeira, você já faz isso para todos os meses, a partir de agora você vai ter que definir metas de gastos, você vai ter que definir antes como vai usar o seu dinheiro, você vai ter que definir que você vai usar o seu dinheiro e não o dinheiro dos outros, para você não voltar para aquele seu problema, você achava que o seu problema era o cartão? Não, o seu problema é que você não define como vai ser a sua vida, então, num mês você vai cortar despesas, aumentar a receita, resolver aquilo, para a partir do outro mês você se tornar um dominador ou uma dominadora das finanças, essa é uma forma, qual é a outra forma? Tem uma segunda forma, essa daí não serve para mim, beleza, essa daqui é uma das mais desafiadoras, eu sei, porque nem todo mundo consegue eliminar o gasto, nem todo mundo consegue ter a criatividade, porque depende muito de criatividade, de pespicácia, fazer mais dinheiro, beleza, essa não serve para você? Então, vamos ver uma segunda, a segunda é priorizar as suas finanças e não a fatura, como assim? Bom, a fatura não é uma prioridade na sua vida, pagar a fatura é você alimentar o erro, pagar a fatura é você, ah, errei, vamos lá, você está alimentando o erro, enquanto você não age diferente, apagando a fatura, passando o cartão, pagando a fatura, passando o cartão, você está sempre cometendo o mesmo erro, então, o que é priorizar as finanças? Não vou errar de novo, vou começar do zero, se minha vida estivesse começando do zero, eu faria minha fotografia financeira, definindo que o meu dinheiro vai ser distribuído em tudo que eu tenho para pagar e cartão é uma forma de pagamento, não é uma despesa, então não vou priorizar na minha vida, a fatura agora, ela é uma despesa, mas eu vou priorizar as minhas despesas mesmo, é a raiz da minha fotografia financeira e eu vou incluir na minha fotografia financeira, dá uma olhada aqui embaixo, aí na imagem, tem um vasinho aí, um potezinho, um coloridinho, está vendo, um verdinho, então, percebe que ele é menor que a sua fatura, ou seja, ao invés de pagar a fatura e ficar sem dinheiro para nada, eu vou dar um jeito de distribuir o meu dinheiro entre o que é importante da minha vida e vou fazer um pote de quitação de dívida, ou seja, um valor menor do que a fatura, já que a fatura eu não consigo pagar, mas eu vou começar a pagar essa fatura aos poucos, mas é pagar para mim mesmo, não é pagar para o banco, naquele momento eu não consigo priorizar isso, então eu vou dominar minhas finanças e começar a fazer essa reserva de quitação de dívida, e aí o que vai acontecer? Depois de um tempo, depois de alguns meses, o banco tende a querer negociar com você, a fatura vai crescer, seu nome vai ficar sujo, aquele tormento vai te ligar, a fatura vai dobrar, triplicar, quadruplicar, mas você está ganhando tempo fazendo o que precisa ser feito, que é trabalhar curando o problema, aquela coisa de para de ficar só curando o sintoma, cura o problema, então depois de alguns meses, depois de você fazer sua reserva de quitação de dívida em alguns meses, você vai conseguir então ter um montante para quitar a vista, e aí durante esses meses você se treinou para ser um dominador ou uma dominadora, e eu gosto de trazer exemplos, você sempre no meu trabalho vai me ver falando de exemplos, porque isso te ajuda a entender que sim, pode ser possível para você sim, desde que você siga o método que eu estou trazendo aqui, por exemplo, lá no ano da turma 17 falou, negociei uma dívida de cartão de crédito total, 13 mil, valor pago 7,410, eu falei, conhecimento é tudo, antes eu sofria muito quando eu não conseguia pagar o total da fatura, mas com a estratégia que aprendi, consegui ter paz e negociar no momento certo, agora que tem mais uma dívida e pago só no débito, obrigada Lu, de nada, vamos lá, vamos lá, aqui numa próxima, porque nesses exemplos você até entende também o que a pessoa fez, tem uns elementos ali, um quebra-cabeça, já que aqui não pergunta para a Lu, a gente não consegue lidar com tudo, então uma outra pessoa que compartilhou, também tem uma grande conquista, tinha uma dívida de cartão no bancão, no valor de 39 mil e quitei por 9 mil, desconto de 74%, tenho 25 anos de serviço público, nunca tive um desconto em bancão, paguei o curso da Lu e ainda sobrou dinheiro, então ela conseguiu ainda pagar o curso, e ainda pagar a dívida, ou seja, as pessoas pensam, nossa, mas quem tem dívida, como é que você paga um curso? O curso nem é só para quem tem dívidas, mas as pessoas que têm dívida, como assim entram no curso, vai gastar, vai fazer mais uma dívida? Bom, se algo te ajuda a resolver um problema, aquilo é a solução que você está buscando, não é mais um problema, vamos para outro exemplo aqui, porque tem uns elementos que podem te ajudar a entender, mais uma pessoa compartilhando, mais uma dívida paga, aleluia, e ela compartilha ali, foram três cartões pagos em menos de dez meses, então o que ela fez? Ela priorizou o domínio das finanças, um de 12 mil pagou por 2,800, um de 44 mil pagou por 4 mil, e uma de 78,884 pagou por 8,500, então provavelmente esses valores, 2,800, 4,800, eram as dívidas originais, ela gastou 2,800, ela gastou 4 mil, ela gastou 8,500, e o banco vai que nem um louco, colocando juros, e você vai ficando desesperado, desesperada, e você prioriza pagar, e ao invés de priorizar, dominar as finanças, você acha que essas pessoas, elas vão voltar a ter dívidas altas no cartão? Elas dominaram as finanças delas, agora elas sabem o que fazer, e olha que interessante isso daqui, um outro comentário, de uma outra aluna, que disse o seguinte, antigamente eu recebia minhas férias no trabalho, e ficava tão enrolada, e estava tão enrolada nas dívidas, que eu pagava o que dava, eu ficava arrancando os cabelos, porque no mês seguinte, não tinha pagamento, conclusão, passava as férias torrando o cartão, afinal eu merecia, a gente manda um eu mereço, aí ela diz, como aprendi nesses dois meses, pela primeira vez, em anos de trabalho, recebi minhas férias, estou bem organizada, não sobrou muito, mas estou feliz e tranquila, nada paga essa tranquilidade, isso é o começo, dois meses de curso, e aí ela já tem esse resultado, como que ela não vai estar daqui a 10 anos, lidando com o dinheiro dela? Uma outra coisa interessante aqui, para você ver também, porque tem gente que diz, ah, mas isso é uma estratégia, que só é possível para quem tem salário, não, olha só, saber que estou no controle da minha vida financeira, não tem preço, conquistas em março, março, comprei tudo à vista, no dinheiro ou no cartão de débito, superei a meta de vendas da minha empresa, concluí a rota financeira dentro do previsto, fiz meu primeiro investimento, gratidão, ela tem uma empresa, ela é empresária, então não é só para quem tem salário, tem mais um caso aqui, de uma aluna que é autônoma, é a Edivania, eu estou falando o nome dela, porque eu mantenho a confidencialidade de todo mundo, mas ela já participou de live comigo, ela já contou isso em uma live, ela é maçoterapeuta, e ela disse o seguinte, depois de muita conversa, entrei em um acordo de 23.439, quitamos por 8 mil, temos que ser persistentes, manter a calma, pois devem ter ligado umas 559 vezes todos os dias, mas estamos quites e muitos aliviados, então já tem a dica aí, vai ter 500 mil ligações, mas você tem que seguir firme na estratégia, e a Thaís, que também contou essa história no vídeo, ela me contou, tinha uma dívida de cartão de crédito de 15 mil, desde fevereiro desse ano, quando ela contou no vídeo, esse valor nem era o valor original, já era um valor já com juros, aí ela disse, fiz o curso, fiz meu pós-quitação de dívidas, mês a mês, para totalizar 8,500, ela definiu o que queria pagar 8,500, provavelmente, eu não lembro de cabeça, mas eu acho que esse era o valor original da dívida dela, e aí, ela contou lá no finalzinho, hoje tive a oferta de quitar por 5,365,53, quitei, e ainda sobrou gordurinha boa do pote de quitação, onde eu vou poder alocar para o meu tema, o tema é uma técnica que a gente usa para realizar objetivos, então ainda sobrou dinheiro, então ela conseguiu fazer o dinheiro sobrar, e por que eu trago esses exemplos? porque é importante que vocês saibam que é uma estratégia que leva tempo, é uma estratégia chata, vão te ligar, cartão bloqueado, nome restrito, então tem duas estratégias, eu mostrei duas, uma de você resolver naquele mês, fazendo renda extra e cortando despesas, e a partir dali dominando as finanças, ou, quando você percebe que aquela realmente não cabe na sua vida, você vai partir para uma segunda estratégia, que é do pote de quitação de dívida, e criando esse plano na sua rota financeira, eu vou abrir para perguntas, eu voei aqui, eu sei, tem gente que fala, eu não vou falar rápido, mas entenda, carinho, eu falo rápido, não vou conseguir trazer todo o conteúdo que eu preciso trazer aqui para você, se a gente estivesse no curso, a gente teria horas e horas, aqui na live a gente tem uma hora só, para tratar de um assunto que dentro do curso, a gente passa, sei lá, duas semanas falando esse assunto, tem umas duas, três aulas, vai dar quase, sei lá, três, quatro horas, fora a rota financeira, enfim, eu busco trazer aqui ao máximo para te ajudar, e vou abrir aqui para perguntas, mas eu queria aproveitar para fazer um convite, olha só, a gente vai ter a imersão online, domine suas finanças, eu falei para vocês no último pergunta para a Lu, dá um print aí na tela para você guardar, no último pergunta para a Lu, eu contei para vocês que a gente ia fazer a imersão, a imersão é um curso de graça, onde a gente vai poder ver isso com mais calma, tem o caderno de exercícios, tem as lives com os super dominadores, que acontecem todas as noites da imersão, onde esses alunos que estão com esses resultados, vem contar o que eles fizeram, então assim, você pode ver no detalhe, para entender melhor como que o empresário, como que um autônomo, uma maçoterapeuta, como uma pessoa que tem salário, como um funcionário público, como cheio de consignado, como uma pessoa que tem dívida, uma pessoa que não tem dívida, consegue dominar a vida financeira, então dentro da imersão a gente tem três aulas, tem lives todos os dias, tem o caderno de exercício, dessa vez nessa imersão a gente vai ter grupos de WhatsApp, onde eu vou distribuir materiais para vocês, então se você quiser fazer parte dessa imersão, do dia 20 a 30 de maio, é de graça, e aí depois a partir do dia 31, quem tiver interesse, pode continuar comigo no curso pago, eu vou abrir inscrições no dia 31, tá? Então do dia 20 ao dia 30, você já pode fazer sua inscrição, porque tem que fazer inscrição na parte gratuita também, para você saber como é que você faz para entrar nos grupos de WhatsApp, tem um vídeo meu lá explicando, para você receber material, tá? Então acessa dominesuasfinancas.com.br barra imersão, gente, imersão com S, um S só, tá? dominesuasfinancas.com.br barra imersão, beleza? E aí você consegue fazer sua inscrição, tá? Bom, vou abrir então aqui para as perguntas, vamos lá, abrir os comentários de vocês, quero saber se vocês têm perguntas, se ajudou, o que vocês acharam, se esclareceu, me contem aí. Vou ir embora, né? Vou deixar os comentários quando eu abro assim, deixa eu morrer de frio. Eu vou botar, Daniel, o Daniel está falando para eu botar o link na bio, vai ter banner, vai ter lá no site, vai ter no Facebook, vai ter em tudo quanto é lugar, mas eu estou trazendo aqui em primeira mão, a minha equipe mal terminou de arrumar tudo, tá? A gente vai divulgar, beleza? Serve para lins essa estratégia, o negativo serve? Serve sim. E quando usar efetivamente o cartão de crédito? Então, eu falei, por exemplo, de um exemplo, quando você tem a sua rota financeira e você sabe que não cabe na sua meta do mês, mas você tem certeza que cabe na meta do mês seguinte, você pode dividir, ou quando você quer comprar coisas online, você tem o dinheiro, mas você usa o cartão por ser online, né? Então, ah, eu quero pedir uma comida no iFood, quero passar no cartão de crédito, que dá até para passar no débito, né? Você pode passar na hora. Vamos pegar um outro exemplo. Sei lá, eu quero comprar algo que num site está com promoção e só dá para pagar no cartão de crédito. Aí você separa aquele dinheiro, você separa, até pode botar uma reservinha, uma reserva de segurança, para você pagar a sua fatura, aí você paga pela forma de pagamento. Então, tem algumas maneiras que o cartão de crédito faz sentido você usar. Eu tenho um cartão de crédito e eu uso, mas você precisa ter essa consciência de que é dinheiro dos outros, então, por isso, você precisa visualizar na sua fotografia e na sua rota financeira o uso desse cartão, tá bom? Vamos lá. Como dizer não para emprestar meu cartão? Esse é ótimo. Olha só. Quando você cria a sua fotografia e sua rota financeira, aquilo te dá tanta segurança, você enxerga a sua vida financeira com tanta clareza que você consegue tomar decisões, inclusive de dizer não. Porque olha só, quando alguém te pede o cartão, essa pessoa, você tem que estar preparada para que essa pessoa não pague. Ela está dizendo assim, me empresta dinheiro e aí mês que vem eu te pago? Mas a gente não sabe se essa pessoa vai realmente pagar, né? Então, você só empresta cartão se você pode assumir aquilo, se eu tenho dinheiro para aquilo. Aí, o que você faz? Você vai lá na sua rota financeira e coloca aquilo como uma despesa sua. É minha, é sua, porque está no seu nome. Não tem essa de, ai, estou com o cartão estourado, mas a dívida não é minha, é do fulano. Não, não, é sua. No momento que você deixou alguém usar o seu cartão, você assumiu aquela dívida como sua. Então, você faz o seguinte, você vai lá na sua rota financeira e põe lá. Sabe o que acontece nessa hora? Você olha e pensa assim, o quê? Eu não, porque não cabe, porque eu vou entrar no negativo, porque aí eu vou ter que abrir mão de fazer isso, de fazer aquilo outro. Aí, o que você diz? Não tenho dinheiro para assumir isso. E se eu não tenho dinheiro, eu não posso emprestar esse cartão. Aí, o que você diz? Terceiriza, terceiriza ou não. Fala assim, ah, limite está bloqueado, não tenho limite. Porque eu não ter limite, pode até ser que tenha limite ali, mas na sua vida, está no limite, você não tem como assumir aquilo. Então, não tem limite. Ah, poxa, mas é para o meu pai, para a minha mãe, que eu amo tanto. Nossa, estaria sendo muito má em não pagar. Ué, então empresta e coloca na sua rota. Eu empresto o meu cartão para o meu pai, se ele pedir, eu empresto o meu cartão para a minha mãe, eu empresto o meu cartão para o meu irmão, mas eu ponho lá na minha rota como se fosse eu pagando. E aí, na hora que eles me pagam, eu falo, ah, que bom. Hoje em dia, eu dou de presente, muitas vezes. Outro dia, minha mãe até falou, ah, não sabe aquele negócio do ar-condicionado? Então, não te paguei ainda. Eu falei, oi, nem lembrava. Por quê? Porque eu botei na minha rota como despesa minha. Aí eu falei, nem lembro, esquece isso, entendeu? Então, você empresta o seu cartão quando você pode dizer para a pessoa, esquece isso. Enquanto você não pode dizer esquece isso, você põe na sua rota financeira e pensa, bom, não posso dizer esquece isso. Então, eu tenho limite, tem limite na minha vida, não é limite no cartão. Entendeu? É, a Cláudia está dizendo, ah, e o consignado pode parar de pagar? Então, nada consignado, nem cartão, nem empréstimo pode parar de pagar. Existem outras estratégias que não vai dar tempo da gente falar agora, tá? Quando eu deixar uma caixinha de pergunta no domingo dos stories, diz lá que você quer saber sobre essas coisas, que aí um Pergunta para a Lu pode ser sobre isso. Lembrando a galera que está participando aqui do Pergunta para a Lu, eu agora trago um tema para falar no Pergunta para a Lu baseado no que vocês estão me trazendo de dúvidas na caixinha que eu deixo nos stories no domingo. Então, passa a frequentar meus stories no domingo para você dizer o que você quer saber para que o Pergunta para a Lu seja a aula que você precisa, tá bom? Então, eu estou me perguntando, então é ilusão essa coisa das milhas? Olha só, não é que é uma ilusão, você consegue sim acumular milhas, mas o que eu penso sobre isso? Primeiro, aqui a gente está falando de dominar as finanças, então muita gente detona as finanças. E quando eu digo isso, gente, está tudo bem, eu já fui mega detonadora, é melhor a gente enxergar as coisas com clareza. Então, assim, tem muita gente aqui que está detonando as finanças. O que vai adiantar você se embolar toda na sua vida financeira? Não conseguir pagar a fatura ou pagar fazendo isso, né? Paga a fatura, não sobra dinheiro para nada, ou seja, faz essa confusão danada para ter milhas e nunca conseguir viajar porque a sua viagem não depende só da passagem de avião, depende de você ter dinheiro para passear, depende do dinheiro para o hotel. Então, se você não domina suas finanças e prioriza essa bagunça de cartão só por causa de milhas, você provavelmente não vai usar essas milhas porque fica enrolada nas finanças. Agora, tem outras pessoas que me dizem, não, Lu, eu já dominei e eu priorizo, eu passo tudo no cartão para ganhar milha. Legal, mas olha só, tem alguns cartões que os cartões que melhor convertem em pontos, normalmente eles têm anuidade e eu sei que tem pessoas até que entendem muito mais disso do que eu, tem pessoas aí na internet para te explicar tudo isso, pode ser que tenha um cartão outro que eu ainda não conheço que tenha uma anuidade mais barata, que tenha os pontos melhores, mas de forma geral para você pontuar bem, fazer a conversão boa, você paga alguma coisa no cartão, tá? E aí, vamos supor, você tem esse cartão, você paga anuidade, aí tudo você direciona para o seu cartão, então você tem que ter um controle financeiro diferente, tem que ficar procurando na internet, as promoções e tal. Bom, na minha vida, eu divido aqui com vocês a minha experiência, na minha vida funcionou muito mais eu dedicar o meu tempo, a minha energia, o meu foco a criar de verdade dinheiro na minha vida. Eu dediquei a minha energia para empreender, para criar um negócio com diferencial, para atender bem meus alunos, para fazer o meu trabalho da melhor forma possível e ganhar dinheiro com esse trabalho. Além disso, eu dediquei a minha vida a entender de investimentos, e acompanhar, e estudar, para que o dinheiro que eu faço nesse trabalho eu consiga multiplicar bem nos meus investimentos. Imagina se eu fosse abrir mão desse tempo para ficar estudando sobre milhas. Eu faria dinheiro com as milhas? Sim, provavelmente, mas foi uma questão de prioridade, eu não dei prioridade para isso. Hoje, eu sou capaz de pagar uma viagem de primeira classe sem que isso seja um problema para mim, sabe? E eu dediquei a minha energia para o que eu achava que era o mais importante. Normalmente, 80% dos nossos resultados vem de 20% das nossas ações. 20% das nossas ações que realmente trazem, que são um diferencial para a nossa vida. Então, às vezes, a gente quer atirar para todos os lados quando a gente está desperdiçando aquilo que realmente faz diferença. Então, voltando à sua pergunta, eu não acho que ficar focado na questão das milhas seja necessariamente uma ilusão. Não, eu conheço pessoas, pessoas sérias que falam sobre isso na internet. Então, eu acho que deve ter um caminho. Só não foi um caminho prioritário para mim e eu não acho que é um caminho prioritário para quem não domina as finanças. Tá bom? Vamos lá. Ó, vou seguir um pouquinho, né? Hoje a gente já passou de uma hora, mas hoje, como eu não dou aula em seguida, então, eu vou seguir um pouquinho mais, tá? O limite do cartão deve ser 50% da renda. Então, eu diria que não. Eu acho que o limite do cartão não deve ultrapassar 30% da renda, mas na verdade, quando as pessoas estão muito focadas nessa questão de limite, eu estou respondendo porque eu vejo que uma colega consultora é uma colega educadora financeira também, quando as pessoas estão muito preocupadas com essa coisa do limite, é sinal de que ela não domina as finanças porque não importa o limite, não importa quanto eu vou gastar no cartão, não sei se eu estava aqui desde o início da live, mas pensar em qual é o meu máximo para o cartão é um erro. Significa que a sua mentalidade não está uma mentalidade de dominadora. Eu estou dizendo sua, mas estou dizendo da sua aluna, do seu cliente. Não está uma mentalidade dominadora, está preocupada com a coisa errada. É mais ou menos assim, eu não sei se vocês já compararam, uma vez eu cheguei num hotel e aí eu vi, tinha uma batata Huffles e uma barrinha de cereal assim, em cima do frigobar. E aí na época eu estava fazendo dieta e tal, eu, nossa, queria tanto comer essa batata, eu gosto de uma porcaria. Só que aí eu peguei a barrinha de cereal, peguei a batata e olhei as calorias. Você acredita que as duas tinham as mesmas calorias? Era uma batata meio, era uma barrinha com castanha, daquelas um pouquinho mais gordurosinhas, sabe? Então assim, não era exatamente a mesma, mas era tipo 140 e pouco na batata e 120 e pouco na barrinha. E depois eu lembro que eu pesquisando, eu vi que um cacho de uvas também tinha 140 e poucas calorias. O que isso tem a ver com o que eu estou trazendo aqui? Imagina se eu tomasse as minhas decisões com base na caloria. Estava totalmente enganada, estava olhando para o número errado, né? Quando a gente toma as decisões no cartão de qual o percentual que eu devo usar, quantos porcentos de limite, estou tomando a decisão com o número errado. O número que você tem que olhar, que o seu cliente, que o seu aluno, né? A pessoa que quer dominar as finanças tem que olhar, é quanto eu vou usar com cada coisa na minha vida. E a partir daí eu decido se vai ser no cartão de débito ou se vai ser no cartão de crédito, que para mim está mais para cartão de dívida, né? Então, pensar em percentual de uso no cartão ou percentual de limite, isso para mim mostra uma mentalidade equivocada no domínio das finanças, tá bom? Vamos lá. Vou pegar mais duas. Vou pegar mais duas. Então, Suzy está perguntando, como negociar parcelamento de fatura? Eu vou falar um negócio que me veio aqui à cabeça. Tem um amigo meu que fala assim, cara, eu não gosto de ter cliente grande, ele tem uma empresa menor, eu falo assim, não gosto de ter cliente grande porque ter cliente grande é igual a transar com um gorila. Aí, transar com um gorila, o que significa isso? Sabe como é que você transa com um gorila? Do jeito que ele quiser. Então, assim, como é que você negocia o parcelamento de uma fatura com um banco? É igual transar com um gorila. Vai ser do jeito que ele quiser. Não se negocia. O banco não está nem aí. Você chegou lá, eu estou com dinheiro, mas eu quero pagar. O banco não é teu, paga aí desse jeito. Não quer ficar na de implante, fica passando, morrendo de medo de ficar me devendo, entende? Então, o banco não negocia. São essas duas estratégias que eu te mostrei. Tudo ou tudo mais tarde. Então, assim, ou você paga tudo agora, aumentando sua receita, cortando sua despesa e paga a fatura e aprende a dominar as finanças, ou você vai pagar isso depois. Você pode pegar um empréstimo, pagar a fatura à vista, até comparar onde fica parcelado fica menor, e aí você paga o empréstimo. Então, você pode procurar o empréstimo que tem a parcela que cabe no seu bolso para pagar o cartão à vista e ficar com a parcela. Eu não gosto dessa solução, porque essa normalmente é uma solução de quem está focado em se livrar da dívida e faz outra dívida. Eu não gosto dessa solução, mas é uma saída para você conseguir um parcelamento que cabe no que você gostaria de fazer. Tá bom? É, como a Cris está acrescentando, só negocia quando está inadimplente. É bizarro a gente pensar nisso. É bizarro, né? Mas assim é. O banco, ele só negocia quando a gente está inadimplente. Ó, a Lini está compartilhando que tem um cartão de R$17.800 por R$2.730, mas passei por tudo que a Lu falou. Obrigada, Lini, por vir compartilhar. Vamos lá. Está certo operadores de cartão de crédito cobrar anuidade naquele mês caso não seja utilizado naquele mês. Luiz, Luiz, né? Está certo você assinou um contrato, sabia? Você assinou um contrato quando você pegou esse cartão aceitando. Sabe que não está certo, cara? Não está certo você ter um cartão que tem anuidade, doido. Porque está cheio de cartão bom. Bom assim, o que é um cartão bom? Você controla pelo aplicativo, cartões, enfim, de bancos digitais. Isso para mim é um cartão bom. É um cartão que você consegue usar em qualquer estabelecimento e tal, que você não precisa pagar. O Nubank você não tem que pagar anuidade, o cartão do Inter você não tem que pagar anuidade. Tem aquele digio que é de um grupo, de um grupo de um banco grande que você também não paga anuidade. Então, não tem que pagar anuidade. Mas se você assinou um contrato com ele dizendo que você pagaria, tem que pagar. Tá bom? Bom, galera, passamos um pouquinho aqui do tempo, mas é porque eu vi que ainda tinha bastante gente interessada no assunto. Espero que você tenha gostado. Se você viu no gravado, me conta aqui embaixo o que você achou. Se você quiser me contar aí no ao vivo, eu quero ver também o que você achou. Lembrando que a partir do dia 20 a gente tem a imersão Domine Suas Finanças. A imersão é um curso gratuito onde eu vou te mostrar esse método que eu mostro para os alunos, esse passo a passo de como dominar a vida financeira para você sair do caos financeiro, para você passar a guardar dinheiro. Em um mês você sai do caos financeiro adotando esse método. Em poucos meses você consegue quitar dívidas, passar a investir, passar a realizar seus sonhos. Tudo isso através de um passo a passo que eu mesma criei, que eu ensino dentro do curso Domine Suas Finanças e que eu ensino de forma resumida e condensadinha na imersão do Domine Suas Finanças. Então, se você quiser ver de graça esse conteúdo na imersão, começa dia 20. Como é que você faz para se inscrever e participar? Acessa domine suasfinancas.com.br barra imersão com S, domine suasfinancas.com.br barra imersão com S. E aí, no dia 20 a gente começa, vai ter live todas as noites com pessoas contando o que elas fizeram na vida dela. Vão ter três aulas gratuitas, vai ter apostila em cada aula. A gente vai ter grupos de WhatsApp para você poder receber esse material todo. Então, assim que você entra lá na imersão, assiste um vídeo onde eu explico como é que você faz para entrar no grupo de WhatsApp. Então, assiste o vídeo lá direitinho. Faz como se fosse um curso mesmo, só que é de graça. Tem uma opção de gente querendo fazer o curso. Aproveita para de 20 a 30 passar pela imersão. Quem quiser continuar, ter meu apoio próximo, ajuda individual, minha e da equipe. Ah, não, eu preciso continuar, preciso que me ajudem a analisar, criar minha rota financeira, criar minha fotografia financeira. Preciso de um olhar mais próximo? Pode vir para o curso que começa no dia 31, dia 31 de maio vai ser a próxima turma, tá bom? E durante a imersão, no finalzinho da imersão, eu explico como que você faz para se inscrever. A gente está definindo os detalhes, os presentes que vai ganhar para se inscrever. Eu estou vendo se eu consigo, se nessa turma eu vou de novo manter a questão do primeiro dia ainda ser o valor do ano passado, né? Porque assim, eu acredito que os mais comprometidos se inscrevem, aí aqueles que estão pensando na vida, que não são os super dominadores de verdade, aí não se inscreve mesmo, está tudo bem. O que eu quero é que cada um se quer aproveitar de graça, faz a imersão, quer vir para o curso, vem para o curso no dia 31, tá bom? E quem não conseguiu pegar a live do meio, do início, a gente vai deixar, eu vou deixar na reprise, então assiste essa live inteira, tá? Ela vai te ajudar bastante e fica de olho, fica ligado, fica ligada, segunda-feira que vem às 19 horas tem mais, vai ser um outro tema, eu divulgo sempre nos stories de manhã, a partir das dúvidas de vocês, que vocês deixam no domingo, então passa a dar uma olhadinha nos stories, ativa a notificação aí para você também sempre receber as notificações de lives, dos stories, tá bom? E é isso, gente, obrigada pela companhia, obrigada a todo mundo que ficou aqui do início ao fim, parabéns para quem participou, se você não conseguiu ver do início, vê na reprise, para quem viu no gravado também, muito obrigada, e a gente se vê no próximo Pergunta para a Lu, segunda-feira que vem às 19 horas. Alunos, multiplicadores, escaladores, essa semana nós temos encontro, tá bom? A gente se vê. Um beijo, beijo, fui!